Começando do azulejo, que a gente está localizado em frente, ali é representado, na composição das cores desses azulejos, a travessia pelo deserto e pelo mar que se abriu. Esse azul mais, o tom de azul mais claro, representa o mar que vai se abrindo e o tom de azul mais intenso, escuro, é a água que fica acumulada das paredes do mar que se abriu e uma vez o mar se abrindo, o povo passa o quê? Pela areia, quando as águas se levantam. E ali o azulejo branco representa isso. Então tem aí toda uma concepção muito criativa muito rica nesse mural de azulejos que representa a história não dessa paraxá, mas que vai acontecer a partir dessa paraxá. Mais adiante, quando o mar se abre. O Boris Baier, o arquiteto, e foi um processo bastante criativo, o Boris capitaneou. Seu pai esteve junto nesse momento, me lembro das reuniões ali que a gente teve, e a frasezinha colocada que está em cima da Arana College. Quando essa sinagoga foi construída, a ideia é que ela não reproduzisse o ambiente da grande. não porque a grande não é bonita, não é apropriada. É linda, na minha opinião, é linda, é significativa, mas uma vez construindo um novo santuário que não fosse igual. Para trazer a riqueza, tal como a gente tem a riqueza das interpretações, etc., a gente tem bem a riqueza dos ambientes. Então, a grande tem, no dar, lhefnemia, tal medo, a solenidade. Aqui a gente tem a intimidade, a proximidade. Ambas são maravilhosas, e os vários caminhos que uma vida congregacional, você falou no início, a gente está numa congregação, propõe. E dentro dessa ideia de um ambiente mais íntimo, de um ambiente mais próximo, ali a Bimar ficou, nessa sinagoga que a gente estava, ficou na altura mínima requerida pelos quesitos da lei judaica, que é um palmo, basicamente, que é o elemento de ter aliá. É um palmo, a distância mínima do chão, para você subir a Torá. Mas bem, muito próximo. Praticamente, a gente não tem uma subida efetiva, é mais uma subida realmente simbólica, espiritual, do que degraus que a gente tem que ir subindo. E ali atrás do Arona Kodes tem representativamente a Sarsas Dente, que encandesce, mas não queima, que representa exatamente aquele momento em que Deus apareceu, se manifestou para Moshé. É invisível, né? Porque tem o Arona Kodes e ali tem o vidro, para quem está dentro da Kirilá, da sinagoguinha, poder ver. E aí a frase do Arona Kodes é essa. É uma frase intimista, de proximidade. E essa frase, ela se antepõe ao nome da paraxá. A paraxá chama Shemot, que é nome, definição. Essa frase é a indefinição divina. É a não possibilidade de nomear Deus. Tudo que a gente nomeia, todos que a gente nomeia, são de alguma maneira definidos. E supostamente dentro do nosso controle. Ou de algum relativo controle. Deus transcende esse controle, transcende essa definição. Deus é anominado. E, no entanto, mas é a espécie. E agora? Como te apresento? E, erê, axé, erê, é intraduzível. Os múltiplos tempos verbais podem ser colocados. A gente poderia traduzir. Porque o verbo natural, ele não é passado, futuro, presente. Ele é o tempo imperfeito ou perfeito. Perfeito de uma ação concluída. Não que ela foi concluída de modo perfeito, mas acabou uma ação imperfeito da ação que prossegue. Tanto que o futuro e o passado, eles se intercambiam no verbalmente natural. E esse verbo aqui, ele pode dizer, eu sou o que sou, mas pode dizer, eu sou o que serei. Eu serei o que sou. Eu fui o que fui. Eu fui o que serei. Eu serei o que fui. Façam a tabela ali, quem é bom em fazer, como o Germano falou, um excelzinho das inúmeras possibilidades. Que é a transcendência divina. E como nós somos a essência divina, também essa frase revela ou instiga o nosso potencial. Eu sou o que serei. A gente ainda não está... O que eu posso ser? Inventividade. O que seremos? Mas para saber o que seremos, porque eu estou aqui.